Bom dia, pra quem começa o vlog e nunca acaba, Agatha, dança aí, bom dia, pra quem começa o vlog e nunca acaba, bom dia vó, bom dia não, bom dia, bom dia, bom dia, é, a pessoa começa o vlog e nunca acaba ele, tá, pra gravar, pra acabar o vlog na sexta-feira e eu acabo gravando o vlog a semana toda, pra quem começou o vlog na sexta-feira com a cozinha? Sem reformar e olha como estamos, ai, amando minha cozinha, agora vamos brigar pra tirar os adesivos dos armários, ei, resolvi não adesivar mais armário nenhum, vou deixar ele todo branco, por quê? Porque o papel de parede, eu achava que ele só tinha algumas partes de mármore escura, mas ele é todo cinza, então pra não ficar muito escura a cozinha, a gente coloca um branco, né, então hoje é dia de faxina geral nessa cozinha, tirar tudo que tem no armário, jogar fora, tá, é, geladeira tá aqui por enquanto, fogão foi pro lugar da geladeira, E olha meu porta-fogão, como é que ficou, vai esconder o botijão, aqui em cima eu vou colocar o saleiro, os codimentos, óleo, fica tudo aqui em cima, tá, tudo aqui em cima bonitinho Coloquei essa estante aqui, eu vou arrumar ela, que eu vou guardar as panelas, que no caso ficavam ali embaixo da pia, então debaixo dali não vai ter nada Eu não forrei ali embaixo, como eu falei no vídeo, colocando no papel, porque vai ter uma porta ali, então eu não queria ter o trabalho de forrar ali, né E vamos seguir, tá, vamos seguir o dia Porque além de eu limpar a cozinha, meu amor, eu ainda vou lavar a roupa Então a gente começa Ai, ligando a máquina, né, vai, essa tomada aqui não tá funcionando, eu já mandei marido ver por que que ela não tá funcionando Então tem que colocar a extensão Abre Oxi Abriu Então eu tenho que colocar a extensão na tomada, eita, tá, precisa minhas calcinha na corda Ai, tem que limpar esse quintal, esse quintal tá, pela misericórdia Vovó Vovó Três Enquanto a máquina enche, eu vou separar a roupa que eu vou lavar Ai, dizer a vocês que eu tô com vontade de limpar esses armários, não estou Mas tem o que fazer Então meu cabelo tá aqui cheio de óleo Eu vou lavar ele agora de tarde, tá E tá aqui cheio de óleo, eu vou aproveitar, vou passar o tônico novamente, né E vamos que vamos, vamos que vamos Deixou Ai, acendei a luz do banheiro Pra poder pegar a roupa Isso aqui é roupa suja de ágata, é manha? No saco aqui é roupa suja de ágata? É, tirou a roupa assim de forma Ah, bota pra lavar Bota pra lavar, você é parado? Eu vou lavar, é Bota lá na sua, depois lava a minha Beleza Tá bom Então eu vou botar as minhas pra lavar e vou deixar as bermudas de Benício por último Ai Separar aqui a roupa Pra colocar no tanquinho Meu saco de roupa fica no banheiro, tá? Ah, essa porta eu vou pintar de branco É porque a tinta que eu tenho aí não dá pra pintar a porta toda Então eu vou ter que comprar uma nota de tinta pra pintar essa porta Vou ter que lixar e pintar, tá bom? Eu vou separar minha roupa aqui e já voltamos Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto